Mais uma etapa do mutirão de próteses dentárias concluída. Foi realizado um encontro para orientação dos pacientes do CEL, Centro Odontológico Especializado. Hoje foi, eu diria, o segundo passo. O primeiro passo nós fizemos, que foi a triagem dos pacientes, e hoje nós nos reunimos com esses pacientes para fazer as orientações necessárias para a semana que vem, que a semana que vem nós vamos iniciar as maldagens. Então os pacientes hoje foram convocados para estar em reunião, foi passada a orientação de como deve proceder, como vai ser a semana que vem, e foi passado para eles também o horário e o dia que eles serão atendidos. O senhor prefeito Gilson Coleta fala da preocupação que a gestão tem com as necessidades da população. Muito forte para o nosso governo, e nós estamos entrando de cheio aí no atendimento aí à população. Um do nosso foco, da nossa gestão, primeiro é cuidar de Nanuque, da aparência de Nanuque, mudar a cara de Nanuque, e a outra é cuidar da população, cuidar do povo de Nanuque. Graças a Deus nós temos feito isso, nós já fizemos, já atingimos mais de mil cirurgias aí, beneficiando o povo, e agora nós estamos com esse outro projeto aí, que são as prósidentárias para o nosso povo aí, da nossa população, que estão necessitadas. Então esse é um dos objetivos do nosso governo, para ocupar com o bem-estar da população de Nanuque. Ele ainda se alegra com a possibilidade dessa parcela da população voltar a sorrir, sem medo ou vergonha. Com um sorriso, é lindo, né? É isso que nós queremos, que as pessoas sorriam, né? E sorriam bem. Isso faz bem para as pessoas. Essa é a nossa preocupação com a nossa cidade. Nós queremos o povo feliz, o povo bem, e o povo sorrindo com alegria com a nossa gestão. É isso que nós queremos.